Olá você que nos acompanha pela TV Sudoeste, olá você que nos acompanha em mais um programa, em mais um Vida Mais Leve. Que bom que você está conosco, sempre pensamos na sua saúde, bem-estar, qualidade de vida e sempre levamos a vocês dicas importantes e hoje nós falaremos literalmente de uma vida mais leve, isso em todos os aspectos, viu? E para falar sobre esse assunto e nos orientar, a nossa entrevistada de hoje é especialista em inteligência emocional e eneagrama, treinadora comportamental de pessoas e empresas, a coach Magda Freitas. Seja bem-vinda Magda. Olá Bibiane, um abraço a todos que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, obrigada pelo convite, estou muito honrada. E para começar então o nosso bate-papo, a nossa entrevista, Magda, como ter saúde mental e emocional nos dias de hoje? Bibiane, o primeiro caminho é o autoconhecimento. Eu preciso saber o que que dispara em mim, o que que me traz um gatilho de algum desconforto, de algum sentimento que me causa uma dor de barriga, um mal-estar, né? Um peso no dia a dia. E aí, isso é diferente de pessoa para pessoa. Qual o impacto de respeitar a singularidade de cada pessoa? Isso de fato faz a diferença? O que dispara a tristeza? O que dispara a alegria? O que dispara a raiva? O que dispara o prazer em você? É diferente do que dispara em mim. Cada um tem uma história que precisa ser respeitada, que precisa ser validada. Nós temos duas necessidades que são comuns a todos, que é a nossa necessidade de pertencimento e a nossa necessidade de significância. De que cada um tem uma história muito bonita, ou muito, enfim, muito particular, que precisa ser respeitada. Então, essa importância, isso nos atende, já dizendo assim, poxa, a minha dor é a minha dor. A minha alegria é a minha alegria. Isso é muito importante. Colaboração e coletividade fazem realmente a diferença nas nossas relações? Totalmente. O Covid veio para nos dar, né, validar realmente o quanto a colaboração é importante, o quanto ela nos tem essa sensação de pertencimento que eu acabei de falar, que é assim, eu também sinto dor. Eu posso não sentir a sua dor, mas eu também sinto. E aí a gente se dá as mãos. E aí a gente segue juntos. A gente segue com mais força. É como se a gente ficasse bem pertinho do outro, assim, e pudesse sentir o que ele sente e ver o que ele está vendo com os olhos dele. É um exercício, não é fácil, porque geralmente a gente põe as nossas experiências, as nossas crenças. Eu também já passei por isso, e isso dificulta um pouco a empatia. E qual a importância do autoconhecimento? Eu defendo, Bibiane, que precisa ser matéria, assim, num futuro não muito distante, que isso vai ser disciplina das criancinhas na pré-escola, assim. Ah, tá, Magda, e nós que já somos adultos, como é que a gente faz, né? É buscando mesmo, ou ajuda, ou tem tanto material na internet, eu mesmo disponibilizo tanta informação sobre isso, mas eu dou algumas dicas, assim, que podem ajudar nesse processo. Um, é nós entendermos que nós somos uma única pessoa. Não existe, por exemplo, a Bibiane, que hoje está me dando entrevista com a Bibiane em casa, é a mesma Bibiane. Então, o primeiro passo é eu ter essa consciência, e essa Bibiane tem valores, tem necessidades, tem medos e tem sonhos. Se eu começar com essas quatro perguntas, né, respondendo essas quatro perguntas, quais são os meus valores, e me preencher disso, estar consciente disso, isso já vai ser um norte pra eu ser uma pessoa fortalecida em todas as áreas da minha vida. Porque aí eu tô sendo verdade, eu tô sendo eu consciente disso, e o outro também, eu também dou espaço pro outro. Não que às vezes a gente não seja verdade, mas estou falando que às vezes a gente não tem consciência, e a gente acaba seguindo no piloto automático. E a vida é muito pra seguir no piloto automático. E a pergunta final, que resume tudo o que falamos, então, como ter uma vida mais leve, Magda? Primeiro é esse caminho do autoconhecimento, realmente, né, um exercício que a gente precisa... é uma prática, é igual tomar banho e escovar os dentes, a gente precisa se dedicar a isso com consistência. O contato com a natureza, o contato com animais, se você gosta, né, então, por isso que eu digo assim, não dá pra falar pra todo mundo isso, porque tem gente que não gosta muito de bichinho, tem medo, né, de bichinhos e tal. Mas o contato, se você gosta, o contato com bichinhos... E uma coisa também muito importante é nós aceitarmos a nossa condição de humano. Sabe, Viviane, eu ouço muito as pessoas falarem assim, fulano é humano, e aí eu entro muito no significado do que é ser humano. Humano vem de humus, né, que é quem... É o substrato pra vida. É aquele que nos enche de vida e, ao mesmo tempo, se permite viver os ciclos da vida. Então, aceitar essa condição de que a gente é um ser aprendente e que a gente vai ter primavera, a gente vai ter verão, às vezes a gente tá no outono, às vezes a gente tá no inverno. A espiritualidade também acho um ponto interessante, né, também. Sim, né, esse contato com o divino. E aí cada um também vai ter um significado do que é a espiritualidade. Porque, por exemplo, a conexão com a natureza é uma forma de praticar a espiritualidade. O respeito, a fauna, a flora, é uma forma de praticar a espiritualidade. A empatia é uma forma de praticar a espiritualidade. Então, em todos os momentos, nós falamos de espiritualidade aqui, né. As pessoas ligam muito espiritualidade à religião, mas ela não é só a religião, também é isso, né. Eu ter a fé, eu praticar isso no meu dia a dia, também é espiritualidade. Muito obrigada, então, a Magda Freitas pelas informações, pelas dicas, falando em inteligência emocional, sobre saúde mental, tudo isso se refletindo, claro, numa vida mais leve. Muito obrigada, Magda. Eu agradeço a oportunidade de falar com o público de vocês, e sigo a disposição, e fotos de que todos tenham uma vida mais leve. E obrigada a você que esteve conosco em mais um sábado, claro. Sempre pensamos na sua saúde, bem-estar e qualidade de vida acima de tudo. Por isso que a gente quer contar aí com o seu recadinho, mande o seu e-mail para vidamaisleve.com.br. Nos siga também nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, Viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero! Tchau, tchau!